Promoção Avancar Dia Internacional das Mulheres Olha só quanta mulher bonita aqui Quem é bonita levanta a mão Eita, tá ótimo A Maria, representante aqui do Avancar Está comigo hoje pra gente poder fazer a entrega desses prêmios Lembrando que todas as mulheres aqui presentes Que são clientes do Avancar Também vão ganhar um super kit Avancar Que já está ali, né Maria? Vamos pra primeira ganhadora É a Carmen Steffes A Islândia está representando a Carmen Steffes Tudo bom, Islândia? Bom dia Bom dia Parabéns pelo Dia das Mulheres A loja Carmen Steffes parabeniza a todas E convidamos vocês a irem até a loja Agora nós estamos aceitando cartão Avancar Parcelando até quatro vezes sem juros E para celebrar o Dia das Mulheres Estamos premiando com vale-compras No valor de 200 reais Pra Ellen, parabéns a Ellen por ter sido sorteada Ellen barata, Ellen Tudo bom Obrigada a Ellen Ferreira Ellen Ferreira barata Olha, a Ellen é da Polícia Militar Eita, mão pra cima Ellen linda, viu Ellen? Muito obrigada, viu? Por ser cliente do cartão Avancar, tá? A Anne Caroline Oi, Anne Ai, que cabelo bonito Só tem menina com cabelo bonito Se eu soltar meu cabelo, o pessoal desmaia Obrigada, viu? Obrigada, viu, Anne Caroline No centro de cursos do norte, né? Nós temos a Maria Rejane Maria Rejane já é figurinha repetida do Avancar Que a Maria Rejane usa muito a Avancar É da FVS, né Maria? Obrigada por ter vindo, viu? E a Juliane Cruz Loureiro Que trabalha na Seduc Juliane Guerreira Olha, acabaram com o pneu do carro dela Mal olhado Rasgaram o pneu do carro dela Teve que chamar o borrachário pra comprar outro pneu Mas a Juliane disse Eu vou Nem que seja de ônibus Mas eu vou E nós temos agora também aqui Muito obrigada, viu? Obrigada Ana Lu Boutique Joias Neste ato representado pela Gesiane Tudo bom, Gesiane? Tudo bem, olá Pois é, tô representando a Ana Lu Boutique de Joias Que fica localizada no Rio Negro Center Na rua 24 de Maio E parabéns pra todas nós mulheres Nesse dia tão especial E me presentear aqui A ganhadora Ganhou, moça Ah, Laodiceia Marinho Obrigada, Laodiceia E me dá o meu Eu ganhei também Parabéns Obrigada, obrigada Muito obrigada Vamos lá, Maria Distribui os kits pras meninas agora Maria vai pegar os kits Que é a representante da Avancar Segura aí, Maria Pronto Aqui, Maria, olha só Eu vou te ajudar Me ajuda Vou te ajudar Pera aí, eu vou te ajudar Isso, segura aí Pronto Faltou ainda alguém? Faltou, Marta Eu? Também Avancar, adoro Muito obrigada Muito obrigada, viu meninas Obrigada Um feliz dia das mulheres Volta aqui pro meu lugar Vem pra cá Fica aqui do meu lado Muito obrigada Um feliz dia das mulheres Pra todas vocês Parabéns por serem mulheres Que estão aí na labuta Na corrida E que mesmo enfrentando dificuldades Enfrentam as dificuldades Correm atrás e dizem assim Quem manda aqui sou eu Né? Quem manda aqui sou eu Obrigada, viu? Avancar como sempre Uma ótima parceria Obrigada, Maria Obrigada As meninas das lojas também Vamos pro intervalo É isso, diretor? Vamos pro intervalo E tem gente na rua Que foi flagrado Pela equipe do Agora Pra desejar um feliz Dia internacional da mulher Fica atento Pode ser você Dá uma olhada aí Eu desejo muita felicidade Pra minha esposa Pra toda mãe Toda mãe Toda mãe do Amazonas De todo o Brasil Que ela seja muito feliz Quero parabenizar De modo geral Todas as mulheres Neste nosso grande Brasil Onde elas sofrem Cada dia Muita opressão Quero desejar De modo especial A minha mãe Que não mora nesse estado Mas Tá viva Graças a Deus Por ter me colocado No mundo Por tudo que ela ensinou E a minha esposa Por estar Suportando este ser Que Não é muito perfeito E agradecer Por todo o tempo Que nós estamos juntos Já são 11 anos Que Deus Deu a ela Muita saúde Paz A todos nós Da nossa família Muita saúde Muita saúde Muita saúde Muita saúde